Eu sou de António e a primeira parte do Brasil, eu não fui especializar o que eu fiz, mas eu fui muito empatado, eu fui me ajudando a fazer, eu me ajudou, eu fui me ajudando, eu fui me ajudando a fazer, 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 Se BS provided for the Enhan Из-Crofe. I'm not 양%. 10 mil já 그러aram 20 mil inden de 1M מצ Coronel Por exemplo, rosto para o tempo que eles não eram caros por processuste entsoso EN Queen O Sistema é uma coat sunglasses com as portas 40 mil ainda ac tracked sua que eles fizeram um alcançamento da lei e da lei. E a vista difícil de saltar o que eles fizeram, eu vou fazer alguma coisa, e, na hora, é um prazo que vai em questão da lei. Nós começamos a fazer desde 30 minutos. Então, nós temos um compromisso de estimar a nossa vida, e não que os nossos deputados tentam. E a gente vai tratar a luta de justificação e a essa questão de uma distinção estrutural. E isso é uma visão que o que é o que é a transformação, que é o que é a atividade, a produzir essa questão, a explicação e a explicação, a explicação e a explicação, a explicação e a explicação e a explicação e a explicação, Ainda que a proposta venda de compras, para que o pós-lito é um grande lugar e o privado de ou seja, nos assustadores, nos assustadores, nos assustadores. E nós temos um acidente, o que é um acidente, que está nos atentando para todos os caminamentos, que nos atentamos a piscina do tempo. E as tantas espalhas, que estão estruturadas, que estão em parte de casa do Futebol, mas o que estão sendo atentado. E está contente, claro, que está no trabalho e o laço, a superar que eles estão em parte de lourdes. e a gente que vai trabalhar com o governo que vai fazer com o governo que vai fazer e aí é o governo que vai fazer o governo que vai fazer o governo que vai fazer